Edevaldo, meu Deus do céu, ele deu sentido de vocação, agente Edevaldo, olha o chão, olha o chão, ele vai para o Anu, Anu, Anu! Claudinei Matias. Por isso que Edevaldo Ferreira, o grande nome do campeonato ACRBGB, é pinta campeão brasileiro de montarias em touros. Toro de muita qualidade, o relíquia da patroa da companhia do Tércio Miranda. Hora que vem na mão, Edevaldo controla, hora que inverte o sentido de rotação, rapidamente coloca força, o piso em cima da perna esquerda e faz uma das melhores apresentação do ano 2023. Na Arena de Alto Alegre, julgamento do Rubinho Gouveia, do Leonardo Camaro.